Um homem escolhido pelo Criador Não podemos deter a tormenta, mas podemos sobreviver Para enfrentar as batalhas Haverá destruição, haverá tragédia Embarcar nos desafios Eu tenho um exército e você sozinho desafia a mim? E não temer mal algum A maldade do homem não viverá de ser povo é nem Doé, sábado 3 da tarde, no Cinema em Casa E não temer mal